é isso ai sobreviventes zack ponce trazendo aquele testezinho para vocês para perguntar também aos universitários eu estava fazendo o teste eu percebi que essa auto oscilante da tex ela estava com um aquecimento maior nesse mosfet esse mosfet aqui é o que fica na linha do db3 que pega nesse jump e vai direto para o trafo chopper ele aquece mais do que esse segundo mosfet falando com meu amigo rick no privado eu vou testar aqui coloquei minhas duas ponteiras de prova e fazer um comparativo aqui no osciloscópio deixa eu apagar aqui a luminária vamos lá veja bem como é feio né essa essa linha amarela aqui ela representa esse mosfet esse mosfet aqui que trabalha mais frio certo ele representa esse mosfet aqui já essa linha essa linha azul vamos lá já essa linha azul esse canal esse é o meu segundo canal aqui representa esse mosfet é que é justamente ele tem esse aquecimento então muito justifica né se eu for levantar aqui ó vejam bem olha só o formato eu vou subir aqui olha só como fica a o formato dessa dessa onda aqui desse mosfet tá aquecendo né uma distorção gigante né ela não tem aquela linearidade o de cima o de cima tem uma pequena rampa aqui mas veja que ela ainda tem uma uma ainda preserva né ser um com é considerado uma onda quadrada né já desse primeiro mosfet aqui que fica na linha do db3 ela ficou uma distorção gigante né isso aqui é que causa esse aquecimento bom então vamos ver se a gente melhora isso né